Traz alerta, faz agora um giro pelo estado e te mostra como está o comportamento das pessoas com a possível volta da greve dos caminhoneiros. Vem, Minas Gerais, vamos comigo. Em Juiz de Fora, registro de filas em diversos postos, algumas pessoas chegaram a ficar até 40 minutos para conseguir abastecer. Neste estabelecimento na região central da cidade, o registro de filas começou ainda no fim de semana. No domingo, pela manhã, já tinha gente tentando abastecer. Tudo isso por conta de boatos de greve. Aqui neste local, o gerente não tem qualquer informação sobre uma possível paralisação. Mesmo assim, algumas pessoas estão se precavendo e outras estão na fila por necessidade mesmo. Agora a gente vai para Varginha, saber como está a situação no sul de Minas. Até o momento, a notícia da greve é um boato. Nossa equipe entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, João Carlos. E ele garantiu que, por enquanto, não haverá paralisação. Mas o desespero dos motoristas é grande. Repare que neste posto aqui, a fila já está começando a atrapalhar o trânsito. O domingo foi de movimento intenso nos postos de combustíveis de Divinópolis. Depois que uma notícia se espalhou pelas redes sociais, neste posto, no centro de Divinópolis, a fila estava enorme no início da tarde e só havia combustível para mais algumas horas. Pedimos combustível ontem, mas, tipo assim, com o movimento que está hoje, hoje acaba o combustível também. Não dá até amanhã, não. Pois é, Minas Gerais. E aí, tem espertinhos e até pessoas desonestas que aumentaram na cara dura os preços dos combustíveis. Olha só o vídeo que nós recebemos no Alerta Azar. Roda aí. É, Minas Gerais. E durante o fim de semana, nossa equipe rodou pela capital e encontrou várias filas, vários postos com filas e nobres. Olha só. Aí, Minas Gerais. Eu chamo a atenção de vocês porque eu não quero pagar pra fila. Eu não quero pagar pra fila. Então, hoje pela manhã, me foi informado aqui, eu até não sei qual foi o desdobramento, mas ministro Raul Jugman iria dar uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã, em Brasília, pra tratar desse assunto. Fica muito ruim pra nós ficarmos aqui dizendo pra você que pode acontecer. Minha direção chamava minha atenção hoje pela manhã e disse, Talei, eu não quero bancar esse episódio, não. Eu não quero chamar isso como uma possibilidade real, não. E eu concordo com todos eles, no sentido de que é muito ruim da minha parte ficar movendo. Corre atrás. Mas, enfim, como eu sou um menino muito obediente, corre atrás, Minas Gerais. Corre atrás, sim. Porque eu lembro como é que ela ficou bolangando o beijo na minha cabeça aqui. Ah, porque é gasolina, mas que não sei o que é da gasolina. Corre atrás. Enche o tanque, sim. Olha pra pagar caro. Mostra o quanto que era antes, mostra como é que é agora. Eu chamar aqui o dono de posto de gasolina de vagabundo. Eu chamo e chamo, é. Corre atrás, vai ficar sem gasolina, hein. Ouviu? Aquele fuscão velho seu lá em Birité, dá seu jeito, hein. Não é ficar julgando o... O Thiago, do áudio, doente Thiago meu aqui, pegou o do doge da arte dele, o dogin, e meteu o álcool. Como é que aquele álcool seu, Thiago? 90 e quantos? É, aí o Thiago colocou álcool lá, ao carro, vamos ver, rapaz. Funcionou nada, não. Nós mostramos aqui que estava errado, tá? Balangando bem esse meu ouvido aqui, ele está o desse ponto. Eu, inteirou três coisas que eu não gosto mais. Não posso falar as duas primeiras, mas o terceiro é o ponto. Vem pra cá, meninada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Embaixo, passando pra mim as nossas redes sociais, porque ontem, desde sábado, toda a equipe da TV Alterosa, toda a equipe da TV Alterosa, parou pra poder acompanhar aquilo que pode vir a ser, sim, mais uma paralisação dos motoristas, que, segundo informações, seria agora no dia 9 e 10 de setembro, né? Deram para o governo federal até o dia 9 e 10 pra poder colocar a cabeça no trajeceiro e ver se aquilo que eles prometeram naquela ocasião estão cumprindo agora. Então, eu tenho, hoje pela manhã, a nossa equipe rodou, mostrou pra você que as filas estão aí. É uma realidade, pelo menos em belo horizonte, né? Vamos acompanhar todo o jornalismo do SBT pra poder atualizar você durante a nossa programação, como foi em outros estados, por exemplo, o que eu posso afirmar e eu chamo a atenção de vocês pra evitar, inclusive, se as distribuidoras de combustíveis não estiver com nenhum tipo de retaliação, se elas estiverem com fluxo normal, por favor, aumentem o atendimento da rede de postos, né? Coloquem combustíveis lá. Eu mostrei pra você, né? Nós temos a informação no portal AI, www.ai.com.br. já começam a se regularizar. Ou seja, houve um desnivelamento ontem de estoque. Os postos já começam a se organizar, né? A repor o estoque que foi consumido na tarde de sábado pra domingo. Então, eu quero chamar a sua atenção com toda a serenidade. Tá indo pra rua? Tem pouco combustível no tanque? Dá uma voltinha. Para num posto que estiver mais vazio. Abasteça sim. Stanley, mas vou pagar mais caro? Gente, caro foi ou caro foram as brigas que nós mostramos aqui pessoas mineiras se esbofeteando nas filas, né? No Rio de Janeiro dando tiro no outro por causa de gasolina. Então, se vai acontecer, vamos usar a lei de vofe. Vai acontecer. E se vai acontecer, vamos nos precaver pra isso. Se você puder, anota assim, Stanley, tô aqui no zap zap. Eu tô no posto do número tal. Se você não quiser aparecer, faz só a gravação. Estou a greve dos caminhoneiros. Foi em maio. Eu falei março, mas foi em maio. Já tá corrigido aí. Então, se você puder, faça, tome as suas precauções, porque realmente ninguém tem interesse em ver o que aconteceu conosco há tempos atrás aí, no mês de maio. Mineiros, brasileiros se esbofeteando, brigando por causa de combustível. Então, ah, Stanley, esse cara aumentou o preço como eu mostrei pra vocês. Então, pegue o nome do posto, o endereço dele, que eu vou chegar aqui e falar assim, não compre no posto tal. Esse aí, na Avenida Portugal. Porque o dono desse posto, valendo-se de um expediente que ele até pode valer, ele aumentou na cara dura de R$ 4,69 pra R$ 4,89. Tá? Então, deixa eu falar pro meu estado inteiro. R$ 4,89.